A matéria do universo e o vazio do universo, eles dão zero. O universo é simétrico. Perceber que você é a natureza dos eventos e você ao mesmo tempo, simultaneamente, está no comando, porque você é sujeito e produto de você mesmo. Man, você é sujeito e produto de você mesmo. Isso é muito difícil para a mente organizar. É igual o gato dentro da caixa. É necessariamente fundamental compreender que o gato está vivo e está morto dentro da caixa. É necessário que o princípio da incerteza se fundamente. O gato está vivo e morto dentro da caixa, por quê? Porque o princípio que comanda a vida é o da incerteza. Todos os átomos estão vazios. Eisenberg é o cara da física quântica. O cara da física quântica. O princípio que regula o universo é a incerteza. Mas como os átomos são vazios, você pode formatá-los, imprimindo neles a tua corrente eletromagnética de maneira adequada. E preenchendo esses átomos de modo que eles se tornem matéria dentro daquilo que você estabeleceu como termo. Isso é que é o budismo. Você precisa recitar Nam-myoho-renge-kyo para harmonizar tudo aquilo que significa ser você, primeiramente, de maneira empírica. Porque a experiência empírica, primeiro, é necessária. E da experiência empírica, ela pode vir a validar ou não aquilo que você está dizendo. No momento, só temos a chance da experiência empírica. Você começa a perceber que é infinito nas duas direções. Você puxar. Meu professor filósofo falava isso. Se você andar para a parede, matematicamente, você nunca chega. Agora, enquanto você franziu a testa, você proporcionou um impulso LHD de milhões de ondas eletromagnéticas, formulando pensamentos e questões a respeito do que você está ouvindo. Só que a gente tem a faculdade da forma. A gente dá forma a um impulso eletromagnético pela A, O, E, I, U. E aí, uau! Com o PC nesses níveis, a gente pegou e começou a travar a nossa força eletromagnética. Dentro daquela sonoridade, nós imprimimos uma grafia dessa sonoridade, como se nós pegássemos um impulso de onda e... A! Pensei A! Aí, o sonoro, eu consegui... A! Quando eu vou criar uma grafia, eu... A! É sensacional! Parece uma bobagem. Mas é você pegando coisas absolutamente abstratas, do ponto de vista orgânico, você não consegue ver. Você está embebido, envolto nelas. O espaço nada mais é do que a textura do que te envolve. Tem textura, tem forma, tem sensibilidade. Isso é assustador. Tu sabia que o que há entre você e eu aqui tem sensibilidade de nós dois aqui. Isso é assombrosamente assustador. Por quê? Porque a vida precisa, maravilhosamente, se tirasse a morte, não existiria a vida. Então a vida vai ser assim... Oh, oh, come on! Let me be. Porque são dois quarks pra formar um elétron. É tudo dois formando um. É tudo espiral, é tudo círculo, é tudo esferóide, é tudo maravilhoso. A gente está tentando trazer isso pras pessoas e a gente vai simplificando, simplificando, simplificando. E pode simplificar o quanto quiser, sempre haverá um nível de complexidade, porque nós estamos enfrentando a ignorância fundamental das pessoas. A gente sabe disso há três mil anos, mas as ciências virem pôr isso em ordem, isso é assombroso. Nunca você viu em lugar nenhum as ciências se pondo em ordem com tais critérios que são critérios do pensamento. Só que a mão não é uma abstração do que ele percebeu. Não tinha nenhum equipamento pra provar. Ele começou a contar histórias, inventar parábolas, inventar coisas, poder tentar mostrar o que ele percebeu. Não tinha ajuda do Weizenberg, do Paul Dirac, do Einstein, do Max Planck. Já até sabe o tamanho do prótron, é 10 a menos 33. Fica, mano, não é, me vi. Informação contida. Oh, yeah. Se aconteceu, o código de barra surgiu. O que você está pensando produz código de barra. O que você fala produz código de barra. O que você gestou produz código de barra. Ter o código de barra. Por isso é que não podemos comparar o nosso interior com o exterior do outro. Nunca dá certo. Os códigos de barra se formam nunca barra. Pode morrer todo mundo junto no mesmo navio. Os códigos de barra vão levar cada um pra uma direção cósmica. Não tem karma coletivo. Isso é interessante. Karma. Outra propriedade da lei de causa e efeito. Se tem a vida e a morte, tem que ter karma. Porque o karma está profundamente ligado à lei de causa e efeito. Por causa da questão de multiplicidade de existências. Sem multiplicidade de existências, não tem karma. Se a vida fosse uma única existência, não karma. Isso é um outro absurdo. Por quê? Porque o karma é uma propriedade da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito tem algumas propriedades. Por exemplo, a vida, a morte, o karma. O que são eles? Propriedade da lei de causa e efeito. Quem é a lei de causa e efeito? Tu. Que está sujeito a esses três eventos magníficos. Nascer. Morrer. Fazer causa. Vem aqui para causar. Controlar isso é se assegurar de saber que, como você chegou aqui humano, você poderá sair daqui também nessa condição. Mas quando eu digo humano, eu estou dizendo saber que nasce, envelhece, adoece e morre. Pode ser de plutônio. Eu não quero nem saber. Pode ser máquina. Na hora que eu localizar que tudo passa, o estado de Buda está inerente a isso. O estado de Buda é inerente à consciência. A consciência dos quatro sofrimentos é uma das propriedades do estado de Buda. Consciência. Então a lei de causa e efeito tem umas propriedades. Vida, morte, karma e consciência. Propriedade da lei de causa e efeito. Que se expressa no seu máximo aonde? No ser humano. O estado de Buda é o ponto de Buda no cérebro. Lembra, doutora Dana Zohar? Então é uma coisa geografável. Agora, a chave para abrir é a eletromagnética. Porque não tem cartão para atravessar o multiverso transmitido. Tem que ser um código. Ele tem que ser recordado. E tem que ser eletromagnético. O código é Namio Horenge.